Música Então, mas vamos deixar de conversa e vamos ao ponto que interessa. Eu sei que já é conhecido por muita gente fazer assim umas entradinhas de tâmaras com bacon ou com presunto, várias coisas. Mas eu também quando estou aqui a dar as minhas receitazinhas, é para aqueles que não sabem cozinhar, porque os que já sabem não precisa, não é? Mas também é sempre bom para aqueles que possam, eu por exemplo, gosto de ver os programas da TV, de culinária, que é para ver até que ponto a gente estamos bem ou mal e para nos aperfeiçoar. Então hoje eu vou-vos fazer aqui umas tâmarasinhas diferentes. Vou polvilhar umas com um queijinho assim enrolado, que elas estão meio doces, e assim o queijo agarra-se muito bem à tâmara. E esta, se calhar vocês não sabiam, estão a ver que temos sempre a aprender qualquer coisa. Vamos enrolar então, cada uma na sua fatinha de bacon. O queijo já vai dar um gosto totalmente diferente. Tem que virar sempre a parte que fica solta para baixo, que é para depois não se esmanchar. O queijo já vai dar um gosto muito bem à tâmarasinhas diferentes. Um mistozinho de queijo de fatia, e depois uma fatinha de bacon, e depois a tâmara. Fica muito bom. O Tiago já está a fazer uma encomenda de dois. Então agora podemos ir conversando. Nós tivemos aqui um dia uma gravação só de salgadinho. O que é que ficou? O que vocês já fizeram? Qual é a dificuldade que ainda sentem? Eu gostaria imenso também de saber as vossas opiniões. Claro que nós temos muito mais salgadinhos. Se vocês forem ao meu Facebook ainda, um dia destes, ou seja, não foi um dia destes, foi onde? Cheguei a casa, apetecia-me fazer algo difícil em padinhas. Para trazer para a filhota, para dar aos amigos. Já fiz muito salgadinho para fora, mas hoje não tenho tempo para me comprometer com essas situações. Mas era uma das coisas que eu gostava bastante de fazer. Então, já temos aqui o tabuleirito. Agora vou fazer umas sem queijinho. Isto não precisa de muito tempo. Uns 10 minutitos com o forno bem quente. Fica ótimo, porque senão depois fica seco. Deve ser também, não deve preparar e deixar arrefecer. Deve preparar esta entrada e servi-la quente. Depois o frio fica sem graça. Também pode rechear com figos secos, que fica muito bom. Ameixa também fica ótimo. Agora uma entradinha simples. Fácil de fazer. Também fica muito bom cogumelos com bacon do mesmo género. Mas cogumelo fresco. Espeta-lhe um palitozinho. Fica também ótimo. Vamos ver se vamos aproveitar este aqui, que se esmanchou. Para dar mais um olipotear. Ele riu, que quando ele se esmanchou, ele vai ter que o comer. Pronto. O Tiago é um cameraman ali. Fantástico. As miúdas andam todas atrás dele. Então agora vamos colocá-las ao forno, durante 10 minutinhos. Vamos provar uma com queijo. Está ótimo. Sim. Até já se comeu mesmo assim. Então temos a entradinha pronta. Como eu vos disse, é rápido. Não devem deixar tempo demais, senão depois fica muito seco. Muito seco. Então vamos agora aqui tirar estas somas de queijo. Eu uso muito as minhas mãos. Ou assim usem uma tenazinha. Porque está bem quente. Vamos colocar os de queijo. Estão a ver como fica uma entrada bonita? Só tem um problema. O colesterol, quem o tiver, tem que, nesse dia, mandá-lo ir de férias ou de folga. Porque estas coisinhas sabem que não é nada bom para quem tem o colesterol elevado. E agora vamos pôr no meio, acho que não tem, o queijinho. Então, Tiago, tens aí a cerveja, não? Ou já andas a prometer a cerveja de descobrir a cabinha? Até a ver hoje, nem a cápsula, veja. Atrasado. Pronto, então. Aqui temos a nossa entradinha. Bem rápida. Até se tivesse, por exemplo, uns bocadinhos de queijo aqui, que podia colocar aqui neste pratinho. E ficavam os acepipos todos jeitosos. Com os palitos. Vamos agora ali pôr um verdinho para ficar bem bonito. Isto é uma coisa que não fica cara e você em casa, numa última, para uns convidados, olha, fica excelente. Vamos pôr-lhe aqui um ar fresquinho, um bocadinho de hortelã e uma pitadinha de salsa. Então, pronto. Mais uma etapa. Mais uma prova superada. Fantástico. Está a ver aqui se quisesse agora embelizar mais o prato, um bocadinho de queijo ou também um bocadinho de riqueijão, que também fica muito bem. Um bocadinho de riqueijão com um cubinho de marmelada. Fica ótimo. Por isso, pode... milha e uma coisa que podia fazer aqui. Vamos dar aqui uma sopinha. Já dei várias, mas eu também vou esquecendo daquelas que dei, porque não anoto. Tenho assim aqui um computadorzinho. Vamos ensinar a fazer uma sopa de cebola. Que para isso nós não precisamos de muita coisa. Precisamos de cebola, azeite, alho, queijo ralado, o sal e um tomatinho ou não, pãozinho torrado e água. É só. Então, para isso, vamos pôr um tachinho ao lume. Azeite e alho, já sabem. Há quem me diga assim. Até mas tem uma sopa de cebola porque terá que pôr alho. Sim, é de cebola. Só que os dois sabores juntos enriquecem mais a sopa. Vamos pôr então o olhinho ao lourar. Ter já a sopa. É a aguinha pronta também. Eu vou fazer mais a razão de sopa para quatro pessoas. Não vou fazer mais que isso, por isso não preciso. Esta receita pode ser feita de duas formas, com tomate ou sem tomate, com ovo ou sem ovo. Eu hoje vou fazê-la com ovo e com o tomate, mas sabem que a podem fazer mesmo sem uma coisa nem outra. Então, depois vamos alhorar bem a cebola com o alho, juntamos o tomatinho. Pode triturar ou pode picar tudo muito bem picadinho, mas com esta cebola que é um bocadinho dura, eu prefiro dar-lhe uma trituradelazinha. Olha, é dura e é perra. Rolas. Já me está a fazer chorar. Ainda ninguém me bateu. Este é um caso. Sabe que tenho que deixar sempre alhorar primeiro o olhinho. Mas é uma das coisas que vamos fazer primeiro, é pôr a cebola antes do tomate. Colocar a cebola. Vamos precisar também de uma filhinha de louro. Depois retira-se a folha de louro. Pronto, vamos deixar alhorar bem a cebola. E preparar o tomate tipo KC. Vamos retirar as sementezinhas, para não aparecer depois na sopa. Tendo sempre produtos frescos, para poder fazer este tipo de pratos, que fica muito mais saboroso. A gente sabe que às vezes há tomate que não dá a mesma cor, que dá a polpa, mas dá mais sabor. Esta é uma sopa que... Ah, eu agora ia para dizer uma sopa que é servida como entrada. Uma sopa é sempre uma entrada. Hoje, as pessoas gostam de entradas que estão erradas, não é? Que antes de vir o prato e a sopa comem, meu Deus do céu. Desde fritos, desde enchidos. Todas essas coisas é muito bom. Só que depois já não vai ter o mesmo sabor a sopa que segue e o prato. Porque a razão de uma entrada, de uma sopa, é porque a sopa vai preparando o estômago para poder depois nós aceitarmos bem o prato, o que vem a seguir. Olha, se eu estou a comer negritos, se eu estou a comer a entremeada, a regregada, se eu estou a comer fritos, onde é que depois vou ter vontade de comer a sopinha e o prato a seguir? Não. Claro que a gente sabe que na restauração é ótimo que comem a entradas, porque se pagam bem e quanto mais comer da entrada, menos depois que comem no prato, não é? Isto é um conselho que eu vos dou. Porque não há nada melhor para uma entrada, que é uma sopa. Esta é uma delas. Preparo o estômago e depois, tanto que nós até preparávamos antigamente a sopa consoante o prato que íamos servir. Se eu servir uma feijoada, tenho que fazer uma sopa bem leve, não é? Para que a pessoa prepare bem o estômago, para que depois receba bem lá a feijoada. Então agora vamos deixar alourar a sopinha. E de seguida, juntamos o tomate. Vamos deixar estufar. Enquanto isso, vamos cortar o nosso pão. Outra coisa, é uma sobra de pão, não é um resto de pão. Sobrou estes dois pãezinhos aqui do almoço. A Dora fez o favor de guardar. E eu vamos fazer o nosso pãozinho dorrado. Este é um pão de mistura. Faz-a quase lembrar o pão alentejano. Para este tipo de sopas, deve ser estes pãezinhos assim. Mistura ou mais integral. Tipo alentejano também. Esta sopa é uma sopa muito simples. Pois é assim, pode fazer só com a cebola, com o queijo. Ou com o tomate, ou sem ele. Eu vou dar esta receita do tomate, que é mais elaborada. Mas sabem que só tenho que pôr o dobro da cebola. Vamos arranjar um tabuleirinho. Vou pôr no forno o pãozinho. Faça as suas tostinhas em casa. Hoje tudo é fácil. Chega só a ir para o mercado, compra-se tudo, vai tudo para casa. E depois acabam... A gente passamos ao pé do lixo e peímos sacos cheios de pão no lixo. Ninguém aproveita nada. É uma tristeza. Pois ainda dizem que há miséria. Que há crise. Aqui também poderia pôr uma pontinha de salsa, que fica muito bem. Só que depois tem que retirar a salsa. Deixa-se de far. Está ótimo. Entretanto, depois, como vai a gratinar esta sopa ao forno, vamos usar um caçolinho de barro ou então uma caçolinha de louça própria para ir ao forno a gratinar. Há aquelas terrinasinhas que são ou de inox, também pode ser, para ir ao forno. Pronto, temos tudo. Vamos juntar lá a alvinha. Se eu tivesse picado muito, tudo muito bem picadinho, não precisava triturar. Mas assim vou ter que triturar. Pronto, vamos agora aproveitar. Vamos poupar no gás. Aproveitar e triturar sempre com água fria, porque é para não dar cabo da máquina. Também já vos dei essa dica aqui. Se você põe a dorinha na panela a ferver, ela dura menos de um ano. Dependendo do trabalho. Se refrescar. Ui. Esqueci-me de tirar a folhinha do louro. Já a retirei. Pronto. Passadinha. Vamos provar antes de... Está linda. Para saber o sal que ele tem de pôr. Quando ferver. Temos aqui já o queijo enralado, parmesão. Põe-se metade do queijo. E depois a outra metade, para ir a gratinar o forno. Esta sopa é a de cebola é assim. Temos uma outra sopa de cebola, que é então só o alho, o azeite, a cebola, só que leva ao dor. Neste caso pôs praticamente só uma cebola, ou a cebola e meia, a outra teria que pôr duas cebolas, ou mais um pouquinho. A água na mesma, o pãozinho na mesma torrada, e só depois uma pontinha de salsa picadinha, e leva o queijo na mesma e vai a gratinar ao forno. Esta só leva mais o tomate e o ovo, mas ambas podem levar o ovo. A gente na sopa põe um ovo por pessoa. Neste caso eu vou só pôr aqui um ovinho, porque não tem interesse. Mas pode pôr um ovo por pessoa. Olha, já podemos pôr então o queijinho. Nunca deve colocar o sal antes de pôr o queijo, porque sabe que o queijo dá muito sabor à sopa. E depois salve. Uma sopa que é simples de fazer, e até também se levar um ovo por pessoa, quase que serve como refeição. Eu há dias como menos à noite. Por exemplo, à noite, se comer uma sopinha destas, com o ovo não precisa de comer mais nada. E fica uma refeição económica. E é rápida de fazer. Não é, Tiago? Fazes-me dizer a receita da sopa? Não. Já está com um paladar diferente. Agora já sei. Aqui, na questão, se quiser pôr um bocadinho de piripir, eu gosto, mas há quem não goste. Pronto. Deve ter cuidado sempre com o sal. Vamos deixar ferver. E depois levar ao forno a gratinar. Vamos ver o nosso pãozinho. Está no ponto. Estão a ver como tudo é rápido. Isto é melhor que o Totoloto. É barato e dá milhões. Eu bem que precisava de uns milhoizitos. Aqui está. Pronto. Não deve deixar torrar mais que isto. Agora vamos ferrar a caçolinha com o pãozinho. Pronto. Eu também não vou pôr muito mais porque podia levar mais. Foram-se e vieram-se dois. Está quente. Vamos aproveitar este pãozinho aqui, que entretanto pode ser necessário para outra. Olha, agora com um bocadinho de manteiga e há as mil maravilhas. Sabe que das sobras do pão você pode fazer muita coisa. Desde fazer as tostinhas, também se acha que as outras tostinhas para servir aqueles patêzinhos ficam mais engraçadas ou as quadradinhas, pois claro, faça um quadrado. Deixa o pão arrefecer mais um pouco e faz um quadradinho. Olha, não custa nada, está a ver? E até as pode deixar... Olha, olha aqui um quadradinho, uma tostinha para você servir o seu patê. É mais fácil de passar na loja a comprar e depois deitar o pãozinho fora. Então aqui, deixa ver, está tão bom. Temos que ser económicos. Aqui temos a sopa a ferver. Pode deixar torrar mais o pão ralado, mais o pão e fazer pão ralado. Não é difícil, se tiver um pass-vite ou um, dois, três, essas molinex, coisas assim. É só pôr lá e fazer o pãozinho torrado. Mais uma coisa, além de economizar, olha, se for comprar pão ralado é mais um saco que vai contaminar o nosso ambiente. Está ótima a sopa. Deve ferver dois minutos, três. Nada mais que isso. Temos mais. Se quiser ver o aspectozinho desta, está a ver? Uma soquinha diferente. Saudável. Então, agora vamos colocar aqui. Vamos abrir o ovinho. Pô-lo aqui no centro. E depois vamos cobrir com um bocadinho de queijo. Ui, ele interrou-se lá para baixo, o gajo. Não sabe nadar, isto. Agora vamos. Os vossos vão-me dizer se é bom ou não é. É uma coisa diferente. Também é uma coisa mais chique, não é? Claro que eu, em minha casa, faço uma sopa com feijão, gumes e neve. Mas olha, é uma boa ideia para fazer. Agora vamos deixar gratinar no forno. No princípio, dez minutitos, está gratinado. Então, a nossa sopinha, certeza que está no ponto. Também é uns dez minutinhos a gratinar. E está mesmo. Está a sopinha e o vinho que já está cozido. Então, vejam lá. Isto parece a quase uma... A sordazinha. Então, agora vou pôr aqui uma folhinha de majericão. E vejam o aspecto da nossa sopa. Eu não vou servir. Porque esta sopa é uma das sopinhas que deve ser ir para a mesa ou com a solinha a pessoa retirar no momento certo. Vejam, olha, aqui ficou assim bem fofinho. Bem húmida. Esta sopa, com uma refeição e depois um bom vinho verde geladinho a acompanhar, é de morrer. E aí E aí E aí E aí Obrigado.